A romã, fruta originária do Oriente Médio, é rica em vitaminas e traz diversos benefícios para a saúde. Mas, no dia 6 de janeiro, ela ganha outra utilidade. Assim como Dona Ana, de 93 anos, muitas pessoas aproveitam o dia de reis para fazer a famosa simpatia da romã. Eu costumo acreditar, sinceramente, principalmente essa do romainho. Acredito que eu sempre, todo ano, amanhã é dia. Essa do romainho, eu já fui feliz com ela mesmo. É muito bom, pode fazer para você ver. Eu passei o ano com abundância, para te falar que isso é verdade. Eu nunca faltou dinheiro. Mas o ano que eu deixei de fazer também, eu passei quebrado. São nove carocinhos. Você come três, guarda três e joga três para fora. Eu mandei o mal embora e para a gente prosperar. Os dois pés de romã da Dona Ana não deram frutos este ano, porque foram podados há quatro meses. Mas, todos os anos, vizinhos moradores e amigos vêm até a casa dela pedir uma fruta para fazer a simpatia. Assim, muitas pessoas vêm procurar. Já apanhei romã aqui na janela desse quarto. Deu muito mesmo. Agora que está cansado também, né? Um pouco. Mas, se tem os que acreditam no poder das simpatias, existem aqueles que não acreditam nelas. Acho que não tem nada a ver, não. Tem um dia normal das pessoas, não muda muita coisa, não. Essa eu não acredito, não. Vou pôr na carteira para ver se ganha dinheiro. Essa eu não acredito, não. Ah, acho que não significa nada, não. Eu não acredito nisso, não. Já coloquei na minha e não veio. Se a simpatia funciona, a gente não sabe. Mas, dona Ana garante que dinheiro e felicidade nunca faltaram para ela e para a família. Melhoramento na vida, né? Acreditando melhora a vida, sim. Tem que acreditar. Se não acreditar, não vale nada, né?